Bom, na dica de hoje eu queria fazer com que você prestasse um pouco mais de atenção no painel do seu carro. Tem uma dica que eu acho bem legal, espero que você goste. É o seguinte, você notou que as luzes do painel são sempre três cores? Verde, laranja e vermelho. Não por acaso, são as cores que nós temos aonde? No semáforo, exatamente. O verde, quando você liga algo, ele te avisa que está funcionando, está aceso, é o caso, por exemplo, dos faróis. Tudo bem? Sempre que uma luz laranja acende no painel ou pisca, ela é atenção, assim como no semáforo, para você ficar atento. É uma avaria, algo está acontecendo e requer a sua atenção. Se for um problema no carro, é um problema que você pode levar o carro até uma oficina. Agora, se acender uma luz vermelha, cuidado, vermelho, é para você parar o carro imediatamente. Quando acende um vermelho? Problema no freio, um problema no airbag, muitas vezes acende uma luz vermelha. Quando você vai ter uma quebra importante no motor por conta de temperatura, por exemplo, é uma luz vermelha que vai acender. Tem alguma luz acesa no seu painel? Então fica ligeiro, vai arrumar. Se for vermelha, meu amigo, para teu carro, põe numa plataforma e leva para uma oficina, ok? Sou César Urniani para o CBN Motor.